Música Oi minha gente, tudo bem? Fiquei tão feliz com esse quadro Nosso quadro é você sabia conheça o mestre Hoje o nosso convidado é o nada mais nada menos Do que Masaharu Taniguchi É esse mestre maravilhoso Nossa, é difícil falar dele, né? Esse mestre nasceu no Japão em 1893 Desde jovem o mestre se interessava por filosofias e religiões Em 1999 Masaharu afirmou ter recebido uma revelação divina Que era sua missão de levar ao mundo uma nova doutrina Essa doutrina foi compilada num livro A Verdade da Vida Eu li, lindo Em 1930 ele fundou a Seishunoye Onde ele tentou explicar ao mundo As revelações que recebia do Divino O mestre fala de amor, da harmonia na vida Da importância da alegria, do autoconhecimento Principalmente Que todos os seres humanos são perfeitos São essência do Divino É, e que o mundo ao nosso redor é reflexo da nossa mente Maravilhoso, né, minha gente? O mestre leva a sua mensagem de amor Para milhares e milhares de pessoas Quem já não recebeu da Seishunoye? Né? Aquela revistinha fantástica Maravilhoso Escreveu, Masaharu Taniguchi Escreveu vários livros Ajudou a muitos Com certeza a mensagem de Masaharu Taniguchi Continua viva nos corações Que ele tocou Com o seu amor O mestre, Masaharu Morreu em 1985 Mas o seu amor A sua essência continua em nossos corações Lembre-se Você é um ser perfeito Basta manifestar a sua essência de luz Ai que lindo Masaharu Taniguchi Uma vida dedicada a melhor, a melhorar, a melhorar o mundo, né Linda, maravilhoso Conheça mais Vai até Seishunoye Entra no Youtube Fantástico São aprendizados maravilhosos Eu vou ficando por aqui Tchau, meu gente Obrigado Tchau, tchau